E nós começamos a edição de hoje com os números finais das eleições 2020 em São Sebastião do Paraíso. Marcelo Moraes do PSC está eleito prefeito de São Sebastião do Paraíso e vai comandar a cidade nos próximos quatro anos. Veja os números. Marcelo Moraes foi eleito prefeito de São Sebastião do Paraíso com 18.179 votos, ou seja, 58,14% dos votos válidos. Gênder Brigagão do Democratas ficou em segundo lugar com 8.358 votos, o que corresponde a 26,73%. Valdir Donizete do Prado foi o terceiro. O candidato do PDT teve 1.760 votos, o equivalente a 5,63% do total. Rafael Bananinha do PSL foi o quarto com 1.310 votos, somando 4,19% do total. Reminho do MDB teve 971 votos, ou seja, 3,11% dos votos válidos. Já Bira do PT somou 691 votos, o que corresponde a 2,21% do total. O que corresponde a 2,21% do total? O que corresponde a 3,21% do total? O que corresponde a 3,21% do total? Obrigado.